Consternados, na manhã de hoje, familiares e amigos se reuniram na porta da residência onde morava a pequena Maria Beatriz Calisto de Paula, de quatro anos. A garota morreu na tarde de ontem, depois de três dias internada no Hospital das Clínicas Unidade de Emergência. Ela foi picada por um escorpião enquanto brincava com o cachorrinho no sofá na última segunda-feira. Segundo esta vizinha, que não quis ser identificada e mora nas imediações do Jardim Jandaia, não foi a primeira vez que acidentes desse tipo acontecem no bairro. Um primo meu, que mora no sobrado em cima e ele mora embaixo, ele foi colocar uma calça que estava estendida no varal e aí estava por dentro da calça dele. Teve uma semana que eu achei 13, 13 escorpiões espalhados pela casa toda e eu liguei nos onoses e eles falaram para mim que não podia fazer nada, que não existe veneno para escorpião. Aí eu fiz por conta própria mesmo, tive que pagar. O escorpião amarelo, espécie comum na nossa região, é o mais venenoso da América do Sul. O veneno age no sistema nervoso das vítimas e em casos graves podem ainda provocar aumento da frequência cardíaca, salivação aumentada, falta de ar e pressão arterial baixa, além da morte. Agosto e setembro são os meses de reprodução do escorpião. Neste período, tendem a aumentar o número de casos de picada. A orientação é para que os moradores realizem limpeza dos quintais, retirem acúmulo de madeiras, pedras, entulhos, que são os locais de acomodação dos mesmos. E a gente queria, sei lá, que a vigilância sanitária pudesse dar um apoio para a gente, porque é muito perigoso. Aqui tem muito idoso, muitas crianças nesse bairro aqui, principalmente nesse quarteirão. Então a gente gostaria que o poder público aí fizesse alguma coisa para a gente. O corpo de Maria Beatriz será velado e sepultado ainda hoje. A avó da menina, assim que ficou sabendo da notícia, precisou ser hospitalizada. Aloísio Bernardes para o programa do Léo.